Não deixe a escola atrapalhar os seus estudos. Esse foi o comentário que teve mais likes naquele vídeo de desabarro sobre a escola. Ih, caraca, velho. Eu fiquei surpreso lendo as respostas. Cara, lendo as respostas, eu percebi que muitos de vocês estão num buraco que eu não imaginava ser tão fundo. Começou com a Juliana falando que estudava de manhã, né, e ia pra escola de tarde. Então, beleza, tá resolvido o problema. Inclusive, era o que eu fazia. Eu estudava de manhã, ia pra escola de tarde, e de noite eu vagabundeava. Mas aí o Léo perguntou, e quem estuda 7h30 e sai 5h10? E Juliana fala, ah, aí eu não sei, né? Mas você acha que acaba por aqui? Cass falou, e quem é das 2h até as 9h? Como é que faz? Estudar de manhã e depois ir pra escola e ficar lá de 2h às 9h? Caralho, que vida merda que você vai ter, né? Cara, só piorava. Lembra o cara que estudava de 7h30 até as 5h10? Outro falou, nossa, que vida de anjo você tem. Eu começo às 7h30 pra sair às 7h20 da noite. Mano, pra mim, a escola já era insuportável. Quando eu ia apenas de manhã ou apenas de tarde, eu nem sabia que era possível passar tanto tempo assim dentro da escola. E é um tempo assim, inútil, se você tirar de lado todos os amigos que você faz lá dentro, todos os momentos de diversão que você tem lá dentro. Foi como o Oliveira falou no vídeo dele sobre o ensino integral, a escola não é nada mais, nada menos do que um lugar que você passa 3 anos aprendendo a decorar um conteúdo 1h antes da prova. Uma prova que você vai pegar e vai jogar no lixo daqui a um tempo. Ah, é verdade, hoje tem... prova de Biologia, né? Tá, eu acho que eu consigo decorar toda a matéria antes da prova. Até porque... Bom, essa é a característica que a escola mais desenvolveu em mim, né? Isso, quem tá falando? Sou eu, Logan, do canal Matemática e Evidência. Uma pessoa que é conhecida por conta de um canal de educação. Um cara supostamente nerd que gostava muito de estudar, que deve ser super a favor da escola. Não, cara, eu sempre odiei a escola. Até quem não tá só vegetando na escola, tá realmente estudando sozinho por conta própria pra passar em alguma coisa, odeia a escola pelo simples fato de ela tomar um tempo absurdo e não te agregar em nada. No máximo pra tirar dúvida com o professor. E se você estuda pra concurso público, concurso militar, às vezes, dependendo de onde você estuda, teu professor não vai nem saber resolver uma questão que você consegue resolver. Então, tirando as amizades, que é a única coisa boa que eu consigo enxergar na escola, boa não, excelente, porque as amizades que você faz na escola não são iguais às amizades que você faz no trabalho, na faculdade, são muito melhores, cara. Fora isso, é horrível. O ensino tá quebrado, velho. Olha o exemplo das pessoas que eu citei no começo do vídeo. Eu tenho certeza que muitos que estão me escutando agora estão privando o seu sono por conta da escola. Tem que acordar cedo pra pegar busão, muitas das vezes, lotado. Porque vai ter um monte de outro adolescente fazendo a mesma coisa. Fora os adultos que também vão estar lá por conta do trabalho. E eu tenho certeza que muitos que estão me escutando agora perdem a oportunidade de fazer algo que realmente gostam por conta do tempo que eles ficam na escola. Isso pode começar com uma coisa básica, tipo ter um tempo pra se divertir, jogar um videogame, sair com os amigos. Pode subir pra um nível de afetar a saúde da pessoa a ponto de ela não poder fazer algum exercício físico durante o dia. Às vezes, nem mesmo ir pro psicólogo, que ajudaria muitos adolescentes nesse período escolar. Até chegar num patamar que acaba se tornando um paradoxo a escola. Chega o ponto onde a pessoa não tem tempo pra ela poder estudar ou aprender alguma coisa nova que agregaria ao currículo dela ou até mesmo na vida profissional. Às vezes, a pessoa tem que escolher entre fazer uma academia e fazer uma aula de programação. Às vezes, a pessoa tem que escolher entre fazer uma aula de programação e uma aula de inglês. E às vezes, a pessoa não tem direito a nada. Ela simplesmente vive a escola. E eu acho esse um ponto muito crítico. Porque se eu tô onde eu tô agora, é porque há um tempo atrás eu tinha tempo de sobra pra editar meus vídeos de highlight quando eu jogava Rainbow Six. Onde isso abriu uma porta pra mim e aprendendo a mexer cada vez mais no Premiere. Eu tive tempo pra aprender algo que agregaria na minha vida, cara. Profissional. A escola não me tornou youtuber. Na verdade, foi o tempo livre que eu tinha que eu aprendi outras coisas que me proporcionaram viver disso. A real é que a escola não me tornou nada. Porque você termina a escola e você não é ninguém, cara. Você sai da escola e você vira simplesmente um saco vazio questionando a própria existência. E é por isso que eu disse que é um paradoxo. Porque a escola tá ali pra cumprir um papel e esse papel nunca cumprido, cara. Nunca mesmo. A pessoa fica literalmente 3 anos em um lugar que às vezes tem uma carga horária maior do que um trabalho CLT. Pra não ganhar nada, gerar sua despesa, pra não ensinar nada de útil, tipo educação financeira. E pra você sair de lá sem ser ninguém e com um pack de depressão e ansiedade. Olha que maravilha. Sendo que ao sair, você vai se sentir completamente vazio e totalmente pressionado pra se ajeitar logo. Passar num concurso, passar em um vestibular ou arranjar um trabalho. E isso pra quê? Pra você passar mais 4 anos fazendo a mesma coisa, vivendo a mesma coisa e ganhar menos do que uma garota que rebola a bunda no TikTok. Se você tá assistindo esse vídeo até aqui, é porque de alguma forma você se sentiu representado em alguns dos exemplos que eu citei. E eu sinto lhe informar, cara, que se você ficou triste escutando o que eu acabei de falar pra você, tem algo que ainda precisa ser dito que pra mim é o pior de tudo. Talvez você sinta vontade de chorar. Eu tô falando sério. E não tem problema nenhum. Chorar é bom. Às vezes faz tanto tempo que você não chora. Então, se vier à vontade, cara, não segure. Não tem ninguém aqui pra te julgar. Na verdade, se você olhar os últimos vídeos e os comentários, você tá no melhor lugar possível pra fazer isso. E esse assunto sensível... É a péssima relação com os pais. De fato, isso tem vários e vários níveis, mas pode ter certeza que ficar tanto tempo na escola acaba fazendo você ficar com preguiça de conversar às vezes com seu pai ou com a pessoa que sabe, cuida de ti. Então, ter uma péssima relação com os pais acaba te fazendo ter uma péssima sanidade mental, uma péssima saúde mental, porque simplesmente não anda. Mas sabe o que é mais triste ainda? Mais triste é que tem pessoas que dizem que quando ficam mais e mais tempo com a família, com os pais, etc, mas elas percebem que elas querem ficar longe disso, mas elas querem ficar sozinhas, isso resultando num quarto fechado. Realmente, muita gente hoje em dia acaba se isolando dos próprios pais, se trancando no quarto, saindo apenas pra comer, pra tomar banho, ir pra escola, vivendo num loop, acorda, vai pra escola, chega em casa e dorme, tá ligado? Tendo pouquíssimo tempo pra falar com os pais e quando tem, simplesmente não vê vontade, não vê prazer nisso. E isso é um nível muito alto, mas tem pessoas que não tem forças nem sequer pra desabafar com a própria família, cara. E de contrapartida, fica muito e muito mais fácil desabafar com um amigo, com um estranho no YouTube por meio dos comentários. Cara, olha isso. Tem pessoas que preferem desabafar com um estranho do que com a própria família. Você percebeu o que eu tava falando? A pessoa prefere, pô, desabafar nos comentários e tal do que com a família com um estranho no YouTube. Nem talvez no YouTube, talvez com um amigo e tal, mas do que com a família. Justamente porque os pais não iriam entender. Cara, na boa, é muita coisa que um adolescente tem que passar. É muita coisa que um adolescente tem que aceitar. É uma pressão. É sempre uma pressão de ter que ser alguém. A pressão de ser alguém é muito pesada, velho. E com a pressão dos pais em cima dessa pressão de ter que ser alguém na vida, na escola, isso fica muito pior. Nossa, isso fica muito ruim. E não conseguir falar sobre isso com os seus pais é muito ruim, porque é um problema. Também, isso se cria uma situação muito hipócrita. Pode ter certeza que é muito hipócrita da parte dos seus pais com você mesmo. Porque eu, por exemplo, perguntei pra minha mãe esses dias, mãe, o que você teria feito diferente na época da escola? E ela me disse que teria beijado mais, teria matado mais aula e teria feito mais merda. E apesar disso, ela sempre me obrigou a estudar loucamente desde criança. Sério, isso não faz nenhum sentido. Ela disse que queria sair mais, mas ela mesmo não deixava eu sair. Só pra jogar uma bola na frente do portão já era um sacrifício. Eu só comecei a sair de fato quando eu fui morar com meu pai. E sério, nem nas piores situações que eu tirava ele do sério porque, claro, eu era adolescente rebelde. Ele nunca levantava a mão pra mim. Ele fazia uma coisa que pra mim era muito pior do que apanhar. Ele pegava uma cadeira, botava na frente dele e pedia pra eu sentar e ouvir tudo que ele tinha pra falar. Sério, teve conversas que doeu mais do que qualquer chinelada que eu já tomei da minha mãe. E aqui eu tô citando uma conversa que eu tava tomando um esporro, mas a gente conversava bastante no geral. Meu pai era muito presente nesse quesito conversa. Ele realmente sabia quem eu era pelo que eu tava passando e me ajudava nisso. Mesmo ele acreditando que depressão não existe, que é falta de Deus, ele simplesmente pagava o psicólogo porque eu falava pra ele que eu tava mal. Então, até mesmo apesar dele ter as opiniões dele e as crenças dele, ele simplesmente sabia o que eu tava passando e se importava com a minha saúde. Então, realmente, ele podia bater no peito e falar que sabia quem eu era e o que eu tava passando. Só que... Tem pais que dizem que conhecem os filhos e sabem o que ele quer da vida. Quando na realidade o menino tá no quarto chorando por um amor perdido e... Sei lá, cara. Parece até que são desconhecidos que moram na mesma casa. Mas, olha, tá tudo bem. O Logan me mostrou que tem muita e muita gente que comentou no vídeo dele que se sente muito bem desabafando nos comentários, nos vídeos e lendo os comentários também. Um ótimo começo é desabafar mesmo. Porque quando você desabafa, você vai lendo o que você vai escrevendo ou o que você vai falando e percebe a situação como um todo. Então, desabafar te faz enxergar melhor o tamanho do problema. E o outro lado bom também é você ver os comentários do vídeo. Você pode não querer comentar, mas quando você desce aqui nos comentários desse vídeo ou dos outros, você vai perceber que você não é o único. Você não é a ovelha negra. Você não é o justiçado. Mas sim, é só mais uma pessoa que tá passando por um monte de problema igual a todo mundo. Ninguém tem uma vida perfeita. Por isso que é muito bom ler os comentários e comentar. Não só comentar. Claro que é o desabafo. Então, pode ser o seu caso também, tanto com o dos pais quanto de outras coisas que foram faladas aqui nesse vídeo porque... Querendo ou não, se você tá assistindo até aqui, é porque você se identificou com alguma das coisas que a gente disse. Então, eu acho que ficou meio óbvio, né? É muito bom você comentar. Não precisa desabafar se você não quiser. Mas ler um pouco os comentários dos três vídeos que estão postados aqui. Com certeza você vai ver uma coisa muito especial. Que você não é o único. O vídeo acaba por aqui. Eu espero que a gente tenha te ajudado de alguma forma. E caso você acompanhe esse canal, você já sabe o que eu vou falar, né? Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Você sabe que eu sou eternamente grato por você estar aqui comigo até o final desse vídeo. Um grande abraço e um beijo. E até!